É uma iniciativa provável e importante, que, aliás, devia ser seguida por outros meios de comunicação. Vamos abordar essa questão de maneira bastante simples e subjetiva. A primeira pergunta é que é necessária a reforma da previdência. E a resposta é bem sentido. Por isso, nós não fizemos a reforma da previdência.